A Aurizete quer saber se a sacroilite afeta o trato urinário diretamente. Sacroilite, vamos lá, sacro, final da coluna, então coluna lombar, coluna torácica, coluna cervical, né, cervical, entre a cabeça e o tórax, região do pescoço, torácica, do pescoço até a região lombar, na região da cintura, lombar, região lombar, entre o tórax e o quadril, e aí vem o sacro, o sacro é uma fusão de cinco vértebras, aqui nós temos como ver por dentro do quadril, né, que no caso da mulher o útero fica aqui nessa região, e aqui é o sacro, e aí logo abaixo vem o cóccix, que alguns falam que é o ossinho da alegria, não sei porquê, mas falam. Tá, aí tem o sacro e tem o osso do quadril, ilíaco. Então, sacroilite, a articulação entre o sacro e o ilíaco é aonde tem um processo inflamatório que é chamado de sacroilite. Essa sacroilite, ela acontece, as vértebras da coluna lombar, elas deslocam, elas vão aproximando e deslocam. Aí, quando a vértebra desloca, ela comprime a medula, a porção final da medula, que é chamada de caldequina. Quando comprime, machuca e gera inflamação dos nervos que vão sair mais abaixo, dos nervos que vão sair na região do sacro. e esses nervos que saem na região do sacro, esses nervos que saem aqui, eles causam alteração de sensibilidade e causam processos inflamatórios. A coluna, na parte mais acima, a vértebra desloca. Quando ela desloca, ela comprime a caldequina que está dentro da medula, dentro da coluna, no meio ali da coluna. Então, quando a vértebra desloca e comprime a caldequina, gera inflamação, gera machuca e gera inflamação que vem se radiando, se estendendo pelo nervo que sai mais abaixo. Então, os nervos que saem aqui abaixo, eles vão provocar inflamação na região da articulação sacroilíaca. E esses mesmos nervos vão para a região genital. Então, você tem inflamação na articulação entre o sacro e o ilíaco, que é sacroilite, mas você compromete nervos que vão para a região genital. Então, a pessoa que tem sacroilite, ela tem uma propensão maior a ter problemas de incontinência urinária e também problemas de bexiga espástica ou neurogênica. Porque quando você tem alteração ali na base, está perdendo sustentação para cima. Então, você passa a não ter força suficiente para sustentar a coluna mais acima. E quando você não sustenta a coluna mais acima, você vai comprimindo nervos que vão para a bexiga. Então, isso vai afetar também o controle da bexiga. Você, para corrigir isso, a sacroilite, a incontinência urinária e a bexiga neurogênica ou espástica, você tem que afastar o quadril e o tórax, então com os alongamentos, dobrar o joelho e soltar as pernas de um lado e de outro. Você já está fazendo isso que você faz uma torção do quadril com o tórax e alonga a cintura. Então, a musculatura do abdômen na frente lateral e a musculatura lombar, ela é tracionada, ela alonga. E quando a pessoa faz isso na posição deitada, a ação da gravidade ajuda. Quando a pessoa vai para a posição em pé, essa musculatura mais longa levanta o tórax, suspende o tórax da pessoa, protegendo a coluna lombar. E aí as vértebras vão para o alinhamento e vai parando de comprimir os nervos. E a caldequina. Então, elimina sacroilite também. E a questão da incontinência urinária.